Pra começar aqui com uma novidade, uma série falando sobre a engenharia ambiental sanitária que vocês tanto pediram aqui, é um vídeo bastante visualizado então eu quis trazer com mais informações um conteúdo mais rico falando com vocês o porquê de eu escolher a engenharia ambiental sanitária na UEM No primeiro momento, quando a gente tá realmente naquela indecisão do que eu vou escolher e tudo mais eu pensei muito sobre o meio ambiente e a parte social são os ramos que mais me encantam assim, como pessoa e como profissional poder ter uma profissão que vai englobar tanto a natureza, tanto a preservação, o cuidado quanto a sociedade, o ser humano mesmo, foi aquilo que me encantou e aí numa palestra na época de profissões que eu fui pela escola uma pessoa foi e falou sobre engenharia ambiental, sobre esse cunho social que eu nunca tinha escutado nem pesquisado e aquilo me encantou e foi realmente ali que eu falei cara, eu vou prestar vestibular pra engenharia ambiental sanitária porque eu pude juntar justamente essas duas coisas a minha paixão pela natureza, de querer ajudar e também o homem porque se a gente tem um homem, assim, numa situação bem de vida sem a miséria, sem a pobreza, a natureza também vai ganhar então os dois juntos, aquilo assim, pra mim foi sensacional e é o motivo de eu ter escolhido essa profissão e não ter me arrependido porque foi tudo isso mesmo que eu experimentei, vivi na minha vida da faculdade e eu que quero viver também agora na minha vida profissional então chega mais, fica ligadinho que em breve teremos vários vídeos sobre essa linda graduação, essa linda profissão Beijinhos e festas instantáveis Tchau, tchau.